Gente, saca só, meu gato. Tó, tá meio escuro, meu quarto, porque eu acabei de acordar, então, sei lá, vou acender a luz, calma aí. Caralho, tá muito claro, alguém desliga o sol, alguém desliga o sol, por favor. Eu vou escovar o dente, calma aí. É, eu ia gravar mais coisas, só que... Eu esqueci, então. Vamos pro meu setup gamer 2032. Ah, tá, é, eu não sei gravar vídeo, então, só... Desculpa o João, porque eu não quero mostrar minha cara, então, né, eu tenho que me prevenir. Tá, minha mãe é muito feia, mano. Olha aqui, deu feio. Oh, 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 lembrando. Hoje eu comi um lanchão mó da hora, mano. Isso aqui é uma sacola. Se você quer ver, mano, vai no meu Instagram, tá... Tá em algum lugar aí, sei lá, procura. Tá bom, vamos começar. Sabe aqui, mano. Cadê assim? Mousepad da Razer, Chroma. Presente. Mouse, é o DF de Elite, eu gosto muito dele. Foi uns 4 mil reais. Pera aí. Oi, 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 voltei. Eu vou dar uma pesquisada aqui, ele custa em torno de uns... 300 reais. Foi por aí que eu paguei, eu não lembro, faz tempo que eu tenho ele. Esse teclado aqui foi presente no meu pai, que ele veio com outro Death Eater. Só que estragou. Daí eu comprei outro Death Eater, só que o melhor. Só que esse aqui foi, tipo... Foi uns 300 conto e veio esse teclado e veio outro Death Eater. Tá zoado? Calma aí, eu vou pegar ele. Ó, ó, ó. Aqui é a caixinha do Death Eater Elite, mas, né, não tá ele aqui, né, porque ele tá aqui. Vamos usar o cérebro. Cadê? Eu não sei abrir as coisas não, mano. Ih, apareceu meu pé, essa parte é uma censura. Ah, uma preguiça de abrir a caixa, mano. Tá vendo? Ele tá aqui, mano, ele tá todo fodido. E ele só tem três cores. E esse teclado também só tem três cores. Porque não é croma, porque... As coisas da croma é muito cara, mano. Não vale a pena comprar. Ou vale, talvez, não sei por quê. Eu não sei, sinceramente. Se eu tivesse esbanjando dinheiro, quem sabe? Cadê? Ah, um negócio chato, mano. Sai daqui. Tá bom. É... Daí tem esse teclado que veio com moda, que foi presente. Não, vai, 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 vai. Foi... 900 reais. Remedinho pra nariz entupido. Presente. Tem o... O braço articulado do microfone aqui, ó. Ou, ao, chin, frau. Que foi... Foi uns 60 reais, mas teve o frete. Não, foi uns 70 contos. Comprei essa semana. Ah, foda-se. Eu não sei fazer focar, não. É o Arcano Black, sei lá. Foi uns 400 contos, sei lá. Tipo, eu comprei ele faz muito, mas muito tempo. Só que eu nunca quis usar. Nunca tive vontade. Daí... Eu comprei o braço articulado agora, mas eu tô usando. Eu tenho também um... Um... Kraken. Qual que é esse Kraken? Um Kraken V2? Ah, sei lá. Foda-se. Mas, sei lá, ele tá meio zoado. Eu também... Eu tinha um Kraken MSB, mas estrago... Deve estar guardado em algum lugar, mas eu tenho também. E agora nós temos o meu monitor gamer. Ah, olha aqui. Não é gamer. E... O meu plot de fundo é muito bonito. E você pode ver que tem um bagulhinho bem pretinho aqui. Porque, assim... Eu tava jogando, eu tava com raiva. Daí eu dei um soco no monitor. Umas sete vezes. Daí ficou assim. Foi... 600 reais. Mentira, foi... Foi 300, foi presente. 600 reais, 600 reais. É... É... Do que que eu tava falando? Ai, meu computador. Meu computador tem 8GB de RAM. É um i3. E... Tem um Windows OS craqueado. É um CADD original. Eu não sei se é craqueado. Com certeza. Eu não vou comprar um i3. Entendeu pra isso. É... 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 É uma placa mãe bem bosta. É um i3. 8GB de RAM. Uma 750 Ti de 2GB. Um cachorro do vizinho latino. Tem mais coisas no computador? Ah, é, tipo... Ai, calma aí. Deixa eu tampar tudo aqui. Desculpa, que eu não quero mostrar a minha casa. Foda-se. Paga o que eu não gostou. É... Eu não sei se vocês estão gostando desse estilo de... Vlog? Eu não sei. Então, se vocês quiserem mais, só que bem feito daí, avisa eu aí. Oi, voltei. Eu apaguei a luz do meu quarto. Eu apaguei o sol, no caso. Porque é os que eu não gosto dele. Então... Olha, eu jogo a gente em casa. Então, saca. Ó, se quiser entrar no meu Discord, tem memes. Bem ruins. Então, agora eu vou jogar e talvez falar no microfone. Eu vou gravar até lá do computador. Porque eu chego aí que você é em casa. Tenho vergonha. Tchau, dá like. Olha, eu sei que esse vídeo ficou uma merda. Porque é a primeira vez que eu gravar alguma coisa com a câmera. Eu nunca gravei antes e eu tava um pouco tímido. Mas se vocês quiserem mais vídeos com a câmera, fazendo outras coisas. Comenta aí alguma coisa aí. Pra quem ficou curioso sobre o valor do Outfit. 42 bilhões de reais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.